Oi pandinhas e pandinhas, seja o vídeo de mais um vídeo e no vídeo de hoje galera eu estou aqui no Disaster Island junto com várias inscritas E gente, esse jogo aqui é um jogo que é tipo aquele, os desastres naturais, só que ele é um pouco mais legal porque ele tem vários disasters e ele é muito bonitinho Olha só o lobby gente, e já vai começar aqui, no final do vídeo eu mando um beijo para todos os inscritos que estão jogando aqui comigo Porque vai entrar, vai sair gente e daí as vezes pode entrar e tipo né, vocês já sabem toda a história Então se inscreva para a gente chegar aos 30 mil ou nós já chegamos, eu não sei que dia que vai sair este vídeo, se vai sair este vídeo Não é porque a situação está crítica, como vocês sabem aqui, e já vai começar aqui, e bora lá Meu Deus Aqui ó, olha a ilha que são vários mapas diferentes, olha essa ilha gente, que bonita Isla de Outono, ou seja, a ilha de outono né gente Eu vou ficar acho que nessa casinha aqui porque ela é a mais segura né Então vamos lá, deixa eu subir ali, eu não sei o que que pode ser Tá gente, tem que ficar no alto Acho que é isso? Acho que é gente Eu acho que eu não estou no ponto mais alto Mas eu acho que não vai subir tanto assim né Ih gente, está subindo Sobe gente, corre para cá Seria bom se desse de subir aqui nessa árvore né gente Mas pelo que eu vi ali, a árvore é transparente Tá, vamos lá Meu Deus, está subindo, não está subindo tão rápido Gente, eu tenho a impressão que lá está mais alto que aqui E eu estou com uma certa impressão que a gente vai morrer Tá, vamos ficar aqui Gente, vocês vão ficar aí E gente, eu não aceito vocês porque eu estou no limite de amigos tá Não é porque eu não queira Nunca penso, meu Deus, a árvore caiu Nunca pense que é eu que não queira Que eu não quero tá gente É que eu estou no limite Ai meu Deus Vai, gente, não vai dar Não vai dar Meu Deus, gente, já era para nós Ih, já era Meu Deus Ah, quem está lá naquela casinha vai ganhar Não dá nem de ver quem é Ai gente, devia ter ido para lá Deu certo gente, sobrevivemos Uhul, já está descendo a água Nossa, que susto Eu jurei que a gente ia morrer Tá, está tudo ok Eu vou ficar aqui né, vai que sobe de novo Tá subindo de novo Gente Eu sabia Eu vi no vídeo dos dois mamotos Que a água subia de novo Por isso que eu nem me mexi Vamos lá gente Acabou? É Conseguimos sobreviver A este desastre Vamos lá Ih gente, bora para a próxima partidinha Começou aqui gente Eu não vi que mapa que é Tem um barquinho aqui Como sempre Que escuridão gente É a ilha do terror De Halloween Ih gente Eu não sei onde é que eu vou ficar Eu acho que eu vou lá para cima Daquilo ali Gente Que difícil Mas eu acho que não vai ser Inundação Tipo duas vezes seguidas Ah é terremoto gente Para onde que a gente vai Em terremoto Eu vou ficar aqui para baixo Sei lá gente Eu não sei Meu Deus gente O que vai acontecer Eu estou com muito medo Meu Deus do céu Meu Meu Deus Que terremoto gente Ah está sumindo as coisas O chão gente Meu Deus do chão O chão está caindo Meu Deus do céu Vamos ficar por aqui andando Meu Deus Gente está tudo caindo Misericórdia Vamos ficar andando Não pode ficar parado Senão vai que abre um buraco E suga a gente Meu Deus do céu Gente Ai eu estou me sentindo ruim Tem 30 segundos Para a gente sobreviver Quase que eu me vou Quase gente Que eu me vou Quase que eu me vou de novo Está quase gente Falta 10 segundos 10 segundinhos Vamos lá gente A gente tem que sobreviver Meu Deus do céu Tem gente na água Conseguimos Meu Deus Quase que eu me joguei ali Tudo bom Natasha Conseguimos sobreviver Aqui ao terremoto Uhul Deixa eu ver aqui Se não vai aparecer Alguma coisa na telita Se eu ganhei dinheiros Aqui ó Eu fiquei em primeiro Fiquei em primeiro lugar Por que? Eu não sei né Mas Eu fiquei em primeiro Então Bora para o próximo desastre Começou aqui gente E vamos ver O que vai ser a ilha Acho que é a ilha de outono De novo Eu não sei o que é outono Acho que é primavera Acho que é primavera A ilha de primavera Vamos lá Eu não sei para onde eu vou Não faço uma mínima ideia Eu vou ficar aqui Nessa fogueira aqui Com meus amigos Flash food Flash food Tá aqui ó Aqui ó Aqui tem uma cabaninha daquela Gente Vamos ficar aqui Vou ficar aqui em cima Deixa eu ver Eu acho que deu a mesma altura Os dois lados agora E vai subir a água 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 Todos os inscritos aqui Nesse negócio Não sei como é que A árvore não caiu com o nosso peso ainda Né gente Vamos pular Ó o barquinho gente O barquinho já tá Embaixo d'água Alguém morreu ali Meu Deus Tem alguém ali também Meu Deus Sobe gente Eu sei que você consegue Vem cá Sobe Vem cá Sobe cá Ah não Vem cá Vai cá Vai cá Gente Gente Vamos Tem gente cantando O sangue de Jesus Tem poder Tem poder Gente Eu acho que é um pouco impossível Sabe Tirar um print Assim Sabe Meu Deus Tá todo mundo se jogando Gente Vocês são loucos Vamos lá Tá subindo Tá subindo Vai descer E vai subir de novo Tem 30 segundos ainda Meu Deus E o povo lá morreu Gente Tem alguém nadando ali De boa Tipo Não tá acontecendo nada Meu Deus Tem uma menina aqui Gente Vocês tão nadando Né E tá subindo de volta Meu Deus Eu vou pular Vou pular Vou pular 2 segundos 1 E Sobrevivemos Uhul Vamos ver em que posição Que eu fiquei Ah não Cai na água Vamos ver em que posição Que eu fiquei Aqui Eu quero estar em primeiro Bambu Bambu Eu vou pegar pra mim Bambu Bambu Amo bambu Eu fiquei em primeiro Gente Sou muito boa Neste jogo Sou muito boa Sou muito boa Eu fiquei em primeiro Quem ficou em segundo A Rosetta Ficou em Em terceiro Ficou o príncipe Então bora lá Pra mais um desastre Na verdade Pro último desastre Porque senão O vídeo vai ficar Muito longo Começou aqui O último desastre E gente Se der um corte No vídeo É porque o Bandica Tem só 10 minutos Daí eu tipo Eu paro E começo de novo É A ilha Ilha Paradísica 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 Não sei Vocês entenderam O recado Né Vamos lá Tá Aqui Ai Tô com medo Já tô com medo Do que vai acontecer Eu vou pro alto Ah É terremoto De novo E eu vou Eu vou ficar em cima Dessa casa Por quê? Porque eu Não sei Porque se os blocos Vão sumir A casa não vai cair Assim tão fácil Meu Deus do céu Ou vai Será? Meu Deus Gente Socorro Meu Deus Eu tô levando dano Eu tô levando dano Eu tô com pouca vida Não tanto Né Mas O suficiente Pra eu morrer Ai não Levanta Sai da água Sai daí Nossa é água Gente Eu pensei que tipo Era Tipo Um Lugar infinito Sabe Eu não Pensei que tinha água Então Gente Tem alguém morto ali Ah Então tá de boas De boas Malagôs Vamos Andane Ai 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 Pra que agredir Pra que agredir Um panda Não se agride Um panda Ok meninas Vamos lá Dez Nove Oito Sete Três Dois Um E eu pausei Não sei se vocês perceberam Ae Conseguimos sobreviver A mais Um Desastre De 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 Deixa eu pausar aqui E gente Eu vou mandar um salve Aqui pra todos Que jogaram comigo Eu vou mandar pra todo mundo Que tá no server Porque eu acho que Todo mundo Um salve Um beijo Pra Sabrininha14 Príncipe Underline BR Genevieve Dozegui Su Yang 334 Milena Minegirl Melar Melairic Rainha Não Raí Unicórnia Um Dois Três Lara 1329 Bebê Basso Gloob Alguma coisa assim Gente Lulu Games Pop Um salve Um beijo Leonix BR Um salve Pra Beatriz BRRBR Que saiu agora Um salve Um beijo Pra Bruna Girl Gamer Pra Ana Carolina Bessa Mickey Boy Um montão de números Um beijo Um salve Pra Evelyn Fofa 14 Pra Isa Underline Ferrão Pra Aquiles Luz Rosetta Underline Minegirl Maria 18 263 Spider Ultra Ana Paula Teixeira Julia Minegirl 8.912 E Quem mais? Gustavo Underline BR E Julia Minegirl BR1 Um salve Muito obrigada Por jogarem aqui Comigo Eu gostei muito De jogar aqui E gente Pra quem não sabe Como jogar comigo É só ir lá Na página Do No grupo Na verdade Do facebook Que vai estar aí na descrição É isso E Fui